E aí pessoal, sou Bruno Pascual e bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vamos ter review de Horizon Zero Dawn, exatamente. Quem me acompanha no Instagram sabe que faz um bom tempo que eu já zerei esse jogo e eu tava devendo a review aqui. Esse jogo de RPG de ação foi lançado no dia 28 de fevereiro de 2017 e era até agora, até o presente momento da gravação desse vídeo, um exclusivo para Playstation 4. Mas por que era? Já estão falando por aí que ele vai sair também pra PC. Então se você já ficou interessado, dá uma olhada que você não necessita especificamente do PS4, em breve eu acredito que vai estar sendo lançado para o PC também. Vamos falar primeiro da ambientação desse mundo. Esse mundo se passa numa coisa meio pré-histórica, só que em vez de você ter dinossauros pra serem essas criaturas colossais, temos máquinas, desde máquinas pequenas, que realmente aparentam ser algum tipo de dinossauro robótico, como máquinas que aparentam ser cervos metálicos, entre outras criaturas assim gigantes, inclusive crocodilos de ferro. É, existe mesmo. Só que também existem alguns animais que vamos encontrar no decorrer do jogo, como coelhos, perus, javalis. Então não existem só seres humanos e máquinas, afinal de contas todo mundo tem que se alimentar, né? E a parte mais curiosa do jogo é tentar entender por que a humanidade está nesse ponto pré-histórico, mas ao mesmo tempo existe a tecnologia ao ponto dessas máquinas se mexerem, se moverem. Algumas máquinas estão aí pra realmente reflorestar, cuidar da natureza, e outras estão aí pra simplesmente te atacar e destruir tudo que encontram. Agora vamos à nossa protagonista. Nossa protagonista é Eloy, uma jovem valente dos Nora, uma tribo, só que Eloy é uma exilada. Ela foi exilada ao nascer, até então não se sabe o porquê. Ela e seu pai Rost, Rost também é um exilado, e ele não é o pai biológico de Eloy, ele é o pai adotivo, onde as matriarcas da vila acabam deixando Eloy com Rost. E o Rost tem essa função de cuidar dela, só que ele realmente desenvolve sentimentos de pai, sentimentos paternos, e é uma coisa até bem bonita de você ver logo no começo do jogo, ele ensinando ela a caçar, que é onde você vai tendo seus tutoriais, ensinando ela a usar as armas e a usar armadilhas. Rost é um cara bem legal. Mas logo no comecinho do jogo, Eloy é apenas uma criança, o que você faz é andar e desvendar lugares, conhecer coisas e ver o preconceito que as pessoas têm com ela. Tanto que tem algumas cenas que chegam a ser de partir o coração de você ver o quão destratada Eloy é. Porque todo exilado, ele literalmente não pode conversar com ninguém da vila, as pessoas ignoram, é como se ela fosse uma pessoa morta que não tivesse nem mesmo ali. Então mesmo que ela precisasse de comida ou algo assim, pela lei da tribo, essa pessoa exilada não pode receber ajuda, não pode ter contato com o pessoal da tribo. Então Eloy sendo uma criança, ela não entende. E muitas vezes você vê ela tentando interagir com as pessoas da vila e sofrendo as consequências por causa disso. Mas em dado momento, Rost, seu pai, lhe diz como pode tentar entender ou tentar deixar de ser uma exilada ou até mesmo como descobrir o mistério que Eloy mais gostaria de saber. Quem é sua mãe? Por que Eloy foi exilada? E Rost fala que existe uma prova que a tribo faz, que se ela passar e se destacar bem na prova, ela tem direito a um desejo. E esse desejo pode ser de tanto saber quem foi sua mãe, quanto de sair desse estado de exílio. Então Eloy, ainda criança, decide realmente se preparar para esse dia, para quando ela crescesse. E é aí que se passa basicamente o tutorial do jogo, onde você aprende a usar a lança que Rost fez para você e aprende a usar o arco. São suas armas principais. Mas ainda quando criança, Eloy encontra um aparelho, um dispositivo, chamado Foco. Esse dispositivo, ele consegue fazer com que Eloy veja algumas coisas que as outras pessoas não conseguem. Inclusive ela consegue entender algumas coisas de máquina, consegue ouvir coisas, ver pontos onde estão pessoas, seguir pegadas, identificar a rota que as máquinas vão fazer. Tudo isso com esse dispositivo, esse Foco. E esse Foco, ela encontra num local proibido, onde os Noras são proibidos de entrar, que são cavernas antigas. Só que, pasmem, é o mais interessante, nessas cavernas antigas existem mais coisas muito mais tecnológicas lá dentro. Inclusive, Eloy encontra esse Foco perto de alguns outros corpos de pessoas do passado. Mas o tempo passa, Eloy treina, fica uma excelente caçadora, e ela se prepara pro dia da missão que ela terá na tribo. E após todo esse preparamento, é onde a nossa história começa. Eu não vou dar spoiler, porque a história é muito boa. Outra coisa que é muito boa, e vocês tem que reparar conforme vocês forem jogando, são os objetos que vocês vão encontrar. Às vezes vocês vão encontrar como talismã dos antigos, e são chaves, relógios. Pra eles são coisas que, no tempo deles, eles não sabem o que era aquilo, pra que os antigos usavam aquilo. Mas você, como jogador do tempo atual, vai reconhecer logo de cara. Outra coisa que você vai reconhecer logo de cara, são esqueletos de carros corroídos pelo tempo, e de outras máquinas, tanques de guerra. Tudo isso vocês vão estar vendo, e tentando ainda assimilar nas suas cabeças, o que aconteceu com a humanidade pra ter aquela coisa do nosso tempo, ou talvez até mais futuristas, todas decompostas, como algo de milhares de anos atrás, mas ao mesmo tempo a humanidade regrediu tanto. E eu vou confessar que quando eu fiquei sabendo, minha cabeça explodiu. Foi incrível! Uma das melhores histórias que eu vi em games até hoje. Como todo bom RPG, Eloy tem uma árvore de skills, onde você pode ir upando de acordo com o que você quer. Você tem algo mais furtivo, algo pra você ter um ataque mais feroz, algo pra você poder domar mais as máquinas, cavalgar em cima delas. Tudo isso são coisas que você vai adquirindo ao longo do jogo, e todos esses pontos você vai adquirindo conforme você mata criaturas, ou conforme você conclui quests. Ao domar algumas máquinas, cada uma vai te proporcionar alguma coisa. Os vigias, por exemplo, se você os domar, você vai poder usar eles como criaturas pra combate. Existem outras criaturas que você vai usar como montaria, que são muito legais, além de você ter um deslocamento como se fosse um cavalo, elas batem, se elas passarem por cima de alguma outra criatura, elas vão arrancar dano. Uma das coisas que eu não pude deixar de perceber de semelhança, em algumas coisas da jogabilidade, me lembrou muito Zelda Breath of the Wild. Só que o Horizon Zero Dawn tá mais pra um Zelda mais, pra um público mais adulto, não tanto infantil. Então você tem um mundo aberto enorme, onde, diga-se de passagem, quase não tem load. É muito bom pra você ficar transitando por aí no mundo aberto. Você só vai ter loads quando você usar aquelas passes rápidas, pra você ir de um mapa muito distante pra outro. Mas se você for desse mapa muito distante, andando ou cavalgando, você não vai ter load, o que é excelente. A forma como desenvolveram esse jogo foi muito bem feita. Existem também algumas modificações que você pode fazer nos seus equipamentos. Essas modificações valem tanto pras armas, quanto pra sua armadura. Então você tem modificações que vão dar mais dano, dano do tipo elétrico, do tipo fogo, porque cada máquina tem sua desvantagem em cima desse tipo de elemento, dano do tipo corrupto. E assim tem também como você ter resistências a esses tipos de elementos, como resistência a gelo, corrupção, fogo, eletricidade, e tudo isso você vai equipando na sua armadura. Fora isso, existem armaduras mais caras, mais difíceis, que vocês podem ir comprando, e elas têm mais slots pra vocês colocarem essas melhorias. Fora esses slots, algumas são específicas pra aquele tipo de modalidade. Então você tem uma armadura mais focada em combate, uma armadura mais focada em stealth, então cada uma delas você ainda pode tunar com essas melhorias. Você pode carregar várias armaduras com você, assim como várias armas, equipamentos, armadilheiras, só que existe um limite. Outra coisa muito interessante é que pra esse limite de itens que você pode carregar pra cada compartimento, cada tipo de equipamento, você pode aumentar conforme o tempo. O dinheiro principal desse jogo se chama cacos. São cacos de máquinas, restos metálicos, que são a moeda de troca que temos ali. Com esses cacos e alguns outros equipamentos específicos ou de máquinas ou de animais, podemos, inclusive, aumentar, como eu falei, as nossas bolsas de equipamentos, fazermos poções, bolsas de viagem pra viagem rápida, ou munições. Então se você procura um jogo de RPG, Horizon Zero Dawn é excelente, com excelente história. Inclusive, ele já tem uma DLC. E essa DLC é The Frozen Wild, que acrescenta algumas coisas até bem interessantes no jogo, que eu também recomendo. Se tiver oportunidade, pega, porque é show. Como eu falei anteriormente, é o jogo mais bonito que eu já joguei na minha vida. Não só especificamente pra consoles, inclusive jogo de PC, é o que eu achei mais bonito, mais realista, o melhor jogo de iluminação. Simplesmente é lindo. Às vezes é lindo você simplesmente andar pra ver o pôr do sol, ou você tentar ir no meio de uma floresta. São coisas que, às vezes, você se perde só andando de tão bonito que é o cenário. Esperamos que pra PC esse jogo talvez tenha até algumas melhorias gráficas, alguma textura a mais, porque, amos e convenhamos, os PCs de hoje conseguem fazer um desempenho até melhor do que o Playstation. Mas se vier com os gráficos do Playstation normal, já está lindo demais. Lembrando, eu joguei no Playstation Slim, então ele não é o Playstation Pro, e vocês vão ver que o gráfico já é lindo. Todas as gameplays que vocês vão estar vendo, esses trechos, foram tirados do meu jogo, do meu console. Outra coisa que não podemos esquecer em Horizon Zero Dawn, uma coisa que é excelente pra nós aqui, brasileirinhos, é que o jogo, além de ter as legendas todas em português, o jogo também é dublado, exatamente. É uma das coisas que a gente acaba mais sentindo falta em alguns jogos, e Horizon Zero Dawn teve esse capricho. Você vai ver ele sendo dublado, e a dublagem é muito boa. Pensei que os vigias iam me fazer em pedaços. Seu pai me mandou procurá-la. É hora de ir pra casa. Eu imaginei. Mas não posso voltar, até pegar a lança da minha mãe, daquele catador. Se eu tivesse que dar uma nota, sinceramente, pra mim a nota seria 10. É um excelente action RPG, é uma excelente história, a história merecia virar série ou filme. É ótima. Aguça uma curiosidade conforme você joga, que você quer cada vez mais descobrir o que está acontecendo. Tal curiosidade me fez, inclusive, procurar na internet a história, descobrir quem é a mãe da Eloy, descobrir por que a humanidade está daquele jeito. E um conselho, se vocês estão realmente gostando do jogo, não procurem saber sobre isso. Descubram jogando, porque senão mata uma das coisas mais legais da história. E digam aí, vocês gostaram de Horizon Zero Dawn? O que acharam desse jogo? Recomendam algum outro action RPG nesse estilo aqui pro canal? E cá entre nós, vocês preferiram Horizon Zero Dawn ou Zelda Breath of the Wild? Os dois jogos são muito bons, e seguem o mesmo estilo, só que um é com público mais infantil, outro com público um pouco mais maduro. Mas coloquem aí que eu gostaria de saber. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço pra todos vocês e falô! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.